O que é que se passa? Bom, eu sou o seu padre. O senhor que é padre? Sou o sim senhor, diga. Tu em hora é extra, tu em hora é extra. Com licença, sou o Eduardo. Dirige-se aqui à Crestia. Fui lá só uma vez com ela. Ela desde esse dia ficou assim a ouvir coisas. Gente, isto é o seguinte, isto é muito fácil. Eu consigo tirar-lhe as vozes num estalar de dedos. Tenho que ir lá acima, ao pé do Rock Sud. Tenho que lá fazer um encantamento ao pé do Poseidon, que é o Deus dos Mares. Ela. Estou, o que é que foi? Está bem. Está já. Isto fica a 3.500 dólares. Se vocês fossem poucos, vocês são muitos, já era 5.500. A senhora Jéssica está boa. Estou ótimo. As vozes já desapareceram. Eu posso, ela posso levá-la e vou mergulhá-la lá no Largo do Poseidon. Portanto, só estava a responder à chamada. O que é que tens? Estás a cortar cebolas? Então, estás triste? Estou. Deve ter sido com a merda que fizeste à Jéssica, não? Calma-nos. Sabias dessa? Ninguém sabe dessa, mas ele literalmente achou a puta, porque fui a um evento. Move. Flex. Olá. Eu não vejo ninguém. E agora? Atrás de ti. Olá. Olá. Tudo bem? Está boa? Amanhã é outro dia, mas diz. Que bonita está. Obrigada. Vou se dar um bracinho? Diga. Vou se dar um bracinho? Ai, que maravilha. Ei, não é para mostrar o casaco? Não. Venha cá. Quero lhe mostrar uma coisa. Que mal por um caralho. Esta era boa. Sabe que pessoa está atrás desta madeira? Que pessoa? Não. Quero arriscar? Porquê? Quero arriscar ou não? Porque... Eu arrisco sem problemas também. Pior... Pior não pode ser. Diga. Então é o quê? Que pessoa é que está atrás desta madeira? Esperei-te. Sim. Será que agora não posso falar? Pior não há novidades. Estou a falar agora. Chegou aqui a mailing. Então fala. Estou eu. Estou eu. Ok. É um date só a dois, finalmente. Então conta-me lá uma coisa. Que estupidez. O que é que... Já falei com as duas pessoas. Com as duas partes. Já sei que se chatearam. Faz parte. Ok. Uma vez estive numa turma. Em que era eu um rapaz e 20 mulheres. Um curso secretariado. Nunca mais lá pus as patas. Estive lá um mês. Acho que aqui é um mal entendimento. Eu não estava chateada. Mas agora está. Não. Eu não estou chateada. Eu percebo... As pessoas tiram as conclusões que tiram. Baseando na pouca informação que têm. Claro. Ok. Mas a partir do momento em que há uma conversa em que é explicada o resto da informação. Não há qualquer justificação para partirmos com os outros. Somos todos adultos. Tudo bem. Eu entendo. E temos que saber distinguir negócios de amizades. Porque se há a mistura dos dois, há algures lá no meio disso tudo que vai dar errado. Há coisas que devem ser muito práticos. E a verdade é essa. E há uma coisa que eu entendo muito bem. É de negócios. Eu já sou gestora de negócios há muito tempo. Pode dizer outra vez a palavra negócios? Negócios. Ah, gosto. Negócios. E percebo perfeitamente como é que esse mundo funciona. E tendo em conta as experiências passadas, que não vou entrar em detalhes porque não interessa, optámos pelo sigilo. E temos o direito de o fazer. Fã Nikito! Eu nunca fui à procura, nem pedi absolutamente ninguém, para me explicar o que quer que seja nos negócios deles ou das propostas. O que eu até tenho feito, e essa é uma das partes que me deixou extremamente frustrada, é as pessoas falarem sem conhecimento de causa. O que até eu tenho feito é ajudar as outras pessoas que neste momento estão a tentar abrir negócios, a criar todo um deck de apresentação. E nós estamos a falar de páginas e páginas, ajudar-lhes a desenvolver as ideias, entregar à Dynasty, ajudar-lhes a fazer todo um discurso, para depois chegarem ao Presidente e apresentá-las. Mas isto é todo um background de trabalho, que não é divulgado cá para fora. As pessoas não dão valor. Inclusive os flyers que aparecem no Quaker, a maior parte deles sou eu que os faço. Há uns aí nas paredes que também sou eu que os faço. Neste momento também estou a ajudar outra. Inclusive hoje falei com os senhores que também querem abrir outra empresa. Ajudei inclusive os senhores que foram contra mim. Mas isso ninguém sabe. Eu não entendo isso. Portanto, acho... A Jessica é uma pessoa mais... É a agricultura, sabe? É uma pessoa mais agressiva. Não descrimido pessoas. Eu acho que existem pessoas honestas e pessoas de centros em todo o ano. Sempre com um sacho na mão, a bater em tudo. Há uma coisa que eu não gosto é de snobices e de manias só porque estamos num cargo ou deixamos de estar. Tanto facilmente ajudo a arranhar forcos. Foi o que ela achou. Eu já ajudei. Não, não foi o que ela achou, acho eu. Está bem. Tanto que depois de ter sido despedida, mais uma vez, sem justa causa absolutamente nenhuma, que não tive a oportunidade de resolver, porque era impossível através do tribunal, porque os senhores são diretores do mesmo. Portanto, eu não vou entregar uma caixa onde os criminosos... Não é os criminosos, eu já nem sei falar. Onde eu estou a apresentar uma caixeteira também sobre os senhores, para os senhores avaliarem. E não é possível neste momento, não há canal para que isso seja escalado para o governo. E essa é uma das minhas razões pelas quais eu vou, e pretendo, realmente criar aqui um partido político. Para que exista um canal de comunicação com os cidadãos. E eles poderem, no dia-a-dia... Se te apurrem, não é, Bruno Rodrigues? Atrás de umas tábuas. Um lixo. E que poderia ser resolvido. E não seria só eu sozinha. E eu essas questões também as esclareci diretamente com o Presidente, quando fui entregar a proposta do café. Portanto, eu penso mil passos à frente, e equaciono todas as variáveis possíveis. Porque eu sei fazer essas contas. Porque eu tenho experiência nisso. E eu já tinha um franchise do café no outro lado. Portanto, eu sei gerir aquilo e sempre gostei muito daquilo. É uma coisa também mais asiática, que me diz bastante. E sempre gostei de fazer jus ao conceito. Inclusive, as pessoas não sabem, porque lá está, eu não gosto de andar a divulgar. Porque eu não preciso de mérito. E não preciso que as pessoas estejam-me a congratular por todos os cantos e mais alguns. Eu sou daquelas pessoas que quando é para fazer, faço, entrego, está feito. Se beneficio toda a gente, ótimo, fico muito contente, mas eu não tenho que andar aí a... Não, mas eu estou a gostar do que ela está a dizer. Inclusive, é uma das minhas ideias, e também a do Akashi. Eu gosto de ouvir. Outra coisa, aqui na cidade de Porto de Esperança, que não tem absolutamente nada a ver connosco. Nós não vamos lucrar com isso. E a ideia é nossa. Portanto, é muito injusto, inclusive, o Akashi também... Um RPC em que é fixo, ela está a desabafar mesmo. Quase que é para o bono, não é? Enquanto que há aí advogados a chelarem a torta e a direita de pessoas que nem sequer têm para comer. Estarem-nos a dizer que nós somos más pessoas, somos pessoas horríveis, que andamos aí a dar backstabinho para aqui e para ali, sendo que eu nunca dei. E a única pessoa a quem eu sequer expus essa situação foi ao Akashi, porque ele sempre foi e sempre será meu sócio em negócios. Eu gosto da voz dela, por acaso. A retirada dela. É muito injusto de serem comentários desse género. Ainda para mais dizerem-me que eu sou uma interesseira que usa Connects, que é uma coisa zero. Connects. Eu acho mesmo engraçado. Tudo por mérito. Connects. Ganhou a melhor proposta. Quero eu acreditar que foi assim a decisão. Eu nem sei muito bem como é que foi decidido, porque eu não fiz parte desse conceito. Sempre tive esta proposta já feita, desde o início. Já estava preparadíssima. Já me chegaram a abordar para fazer parcerias, numa altura de muito inicial, que eu recusei bastantes propostas. Sempre a dizer a toda a gente que eu também estava a pensar em rodar o ramo empresarial, visto que foi-me retirada a posição sem qualquer justificação do Departamento de Justiça. sempre disse que queria ser empresária. Queria dizer, comida e bebida? Desculpa. Tenho. Ai, barriga a cantar. Tu deste a oportunidade dela entrar num negócio e ainda assim, pá, eu entendo o teu lado. E a partir do momento em que eu, por acaso, fui à casa dela, quando tu me chamaste lá, por causa do teu caso, e eu ouvi, e foi a primeira vez que eu ia falar no café. É verdade, ela, ao fim e ao cabo, ganhou e deu-lhe a oportunidade de se juntar. E, diretamente a seguir, eu falei com o Akashi e disse, olha, gostava muito que esta pessoa, então, que futuramente entrasse em sociedade connosco. Mas este é o nosso modo de operando, e vai sempre ser. Nós somos sigilosos, nós não, eu, quando tu me perguntares, está em alguém que eu confio, 100% o Akashi, nós não abrimos a boca em muita coisa. Os negócios, para serem bem-sucedidos, tem que haver sigilo. Eu acho que ela ficou, tipo, sentida, ou chateada, ou magoada, por ela te contar, tipo, o plano dela, e tu não dizeres que ias concorrer. Mas eu não me perjuquei em absolutamente nada. Eu até lhe disse que era um muito bom plano, e eu achava que ela ia ficar com o café. Repara. E eu nunca disse o plano dela a ninguém. A única pessoa a quem eu contei algumas coisas, para justificar o porquê que eu estou a sugerir uma pessoa que ele não conhece, fazer parte da sociedade, foi ela a Akashi, porque faz sentido explicar-lhe a ele. Mas agora, em primeira instância, oh, Helder, vamos agora falar a sério. Tu queres abrir um negócio? Sim. Pronto, imagina, queres abrir um negócio, não queres fazê-lo sozinho. tens outra pessoa, a quem confias? Sim. Ok, mas vocês veem que, pronto, existe, por acaso cruzam-se com alguém que tem, assim, umas ideias parecidas. Irias abrir as portas todas, e mais algumas, a uma pessoa que ainda não conhece assim, tão bem, em termos de negócios? Não, não abro. É isso que eu lhe disse. Ela disse que curtia trabalhar contigo, mas não percebe porquê que lá está o Akashi, e se o gajo é advogado, digamos assim. Nós tentámos explicar-lhe. Primeiro, ela não tem que insultar o Akashi e chamar-lhe incompetente, por ele ajudar, tentar ajudá-la também, porque não há, absolutamente, conflito de interesses nenhum. Não houve, não houve, qualquer, contacto do Akashi com o plano deles. Já dizia um grande sábio, Aristóteles, o que é feito no escuro, não é sempre maneira de brilhar. Eu acho que fomos ali quase que, não, fomos mesmo enxuvalhados, sem razão nenhuma. Sim. Nós estávamos a oferecer, nós estávamos a oferecer, quase, não quero dizer sem trabalho, porque ela teve o mérito dela em fazer a proposta, em ter ideias, etc., para o modelo que ela queria. Mas nós estamos a oferecer uma entrada num negócio a zero custo, mas com retorno de investimento. Sim, e o que eu sinto nisso é que, imagina, ontem é a história, não é? Amanhã é um mistério, mas hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente, percebes? Portanto, é aproveitar, é aproveitar... Eu sou uma pessoa muito ponderada... Se ela, se a Jessica queria trabalhar ali, tipo, ela tinha que aceitar e dar-se bem com ela e depois limpar o Akashi dali para fora, percebes? O quê? O que é que disseste? Eu não sei, estávamos aqui a falar de ter uma conversa tão séria profissional. Anda cá. Tipo, sei lá, vice-presidente ou algo assim, não, a primeira dama, é logo para... Vou mostrar-te aqui uma coisa que eu gostava há um dia ainda de fazer. Anda cá. Um dia vou-te deixar assim, como este quadro canta. Chega-te. Quero-te deixar-te a gritar. Isso é muita autoconfiança. Olha que cão colado, eles realmente não mordem. Eu mordo, mordo. Deixa-me limpar isto, mas é... Mas esta porcaria não sai. Não sei o que é que andas a conseguir para ter tanta bisquecice. Acabaram-se os berros. Vê. Foda-se. Ainda berram. Eu não estou a ouvir nada. Acho que consumiste... Estou faciante a mais, talvez. Olha aqui. Bem, espero que vocês deem certo ao teu sucesso. Não estou a ouvir nada, ela. Olha para o ar. Estás bem. Ai, ficou na árvore. Desculpa. Deixa anoitecer. Deixa anoitecer. Ok. Epá, não sei se tu querias falar com ela ou não. Eu entendo os dois lados, mas, sinceramente... Hoje acho que não é não é boa ideia. Já, hoje é melhor não. Outro dia. Já. Mas sabes, a vida é feita destas coisas. Discussões. Eu adoro discussões. Né? Também fiz discutir. Não curtes? Não sei. Há bocado foi interessante. Eu e tu? E mais vezes. É. É. É? Tenho um apartamento só as apresentações. Já entendi. Estás-me a convidar para ir ao teu apartamento. Não. Não, era para mostrar como é que, por exemplo, fiz algumas propostas para ajudar a pessoal. Tu não tens uma casita ainda? Não, achas. Queres comprar comigo? Não tenho que investir agora a capital. Queria comprar um colchão top. No flex. Admira a persistência. Ok. Vamos para os foguetes. Hã? Vamos para os foguetes. Agora vai. Olha para o céu. Viste? Viste? Não viste? Não. A sério? Para que lado? Esse cara olha para o lado errado. Não, tens de olhar assim mesmo para cima, para cima, para cima. Ok? Ah pá, vou ficar com torcicólo agora. Um, dois, três. Recue e olha para cima. Ao máximo. Gostas de foguetes? Sabes, lá na China, não é novos chinas, é só foguetes para todo lado. Os últimos. Os testemeling. Espero que tenhas gostado. Obrigado por teres já vindo falar. Não. notei que estavas muito triste. E pronto, gostava de ter falado contigo. Ah, obrigada. Obrigado, eu. Mãe, vou-te dar aqui um abracinho. Não me agarras. Ei! Estás a ouvir? Não, não. Vê lá. Não, é para não me arretar. Não. Ai! Ai, estou a engarar. Estás a ouvir. Hum, eu vi logo, meu link. Eu vi logo, meu link. Estás a ouvir, meu beijo. Sem licença. Hum, maravilha. O que é que foi que tu usas um, um... Aqueles batons... Dos bálsamos? Não. Maravilha. Já vais? Por acaso, tenho que me deitar, tenho. Está bem, vai lá. É, parece que são oito e tal, mas... Isto parece que já são três da manhã para mim. Sim, claro. Partiu para mim. É. Vai lá, gostei muito de te ver e de te ouvir. As coisas vão se resolver. Mas este é o papel, ao menos. Hum? Chegaste a ver o papel. É que nem disseste nada. Qual papel? Ah, não. Big W. Com tanta coisa, acabei por não ver o papel. Deixa-me ver. Como é que eu agora arranjei esse papel? Eu dou o teu papel. Tem as cópias, eu até pensava que ele ia te dar. Tu tens isto? Tenho. Só tenho que imprimir. Então dás-me amanhã. Está bem. Cara, eu preciso à ver do teu número de cidadão para me ter aí no... Quer dizer, mas depois também é preciso reeditar para as outras pessoas. A gente precisa a manhã ver isso. Ok. Leste todas as linhas, vê se está certo. O HG também. Pronto, ele é que depois legaliza isso, não é? Ele disse que estava tudo certinho, mas convém ver-se. Combinado. Um beijinho então. Pronto. Um beijinho. Tchau. Agora um abraço, sério. Agora... Um abraço, um abraço, um abraçinho. Não. Um beijinho só, fofo. Assim na cara. Vais me enganar. Vais me enganar. Juro, não. Juro. Na cara, na cara. Juro. Juro, juro, juro. Tá bom. Não queres, deixa lá. Não. Tchau. Até amanhã. Boa viagem. Dorme bem. Obrigada. Deu beijo? Nada. Tu é o que quiseres? Ai, ai, ai. É que eu venci, Deus do céu. Caiu no meu papim. Já era. É você que caiu, né, cara? Já era. É, vai. Vê lá as trocas desse tipo pelo meu Ilux. Oh. Dentro do Ilux. Era o Tuxtux, tuxtux. Ai, ai. Não achaste a moto lá atrás? Não. Não achaste que é melhor? Foda-se, alguém me roubar uma moto. É só mais para não passarem aí e verem aí a tua moto. Mas também, se não é matriculado, tem por isso que é tranquilo. Vamos embora. Olha, vou-te ser o mais sincero possível. Vou dar a minha opinião. Talvez não concordes, mas eu vou dar a minha opinião. Seguinte, eu falei com ela. Eu até percebo que vocês, se calhar, a falar, estão nervosas que estavam. Se possam ter equivocado em algumas coisas. Epá, não sei. O que ela me disse foi que, efetivamente, não te contou, que também ia abrir, mas não foi nada por mal. Foi porque ela tem, imagina, às vezes dizem que o segredo é a alma do negócio, não é? E tu, se calhar, viste ali uma amizade de poucos dias que, se calhar, ainda não estava tão fortificada assim, digamos assim, para falar de uma coisa tão importante, que para ela, pelos vistos, é importante. Porque ela, desde que chegou a Porta de Esperança, que quis pegar naquele negócio e que ela diz que aquele negócio lhe diz muito, porque é muito importante por causa da cultura dela, que é uma cena muito asiática e que até já geriu um bar muito idêntico, no outro sítio que não foi aqui. Epá, e depois, o que ela me disse também foi que, efetivamente, tu lhe tinhas contado as coisas, não é? Que ela não pegou em nada do que tu lhe contaste para a proposta dela e, quando, efetivamente, ela até ganhou a proposta, a primeira coisa que ela disse foi, olha, o Kakashi, o Kakashi ao caralho, está lá porque ele quer também ir trabalhar para lá, só que ainda está como advogado porque ele tem processos pendentes, incluindo os meus, e não pode deixar os processos cair, porque senão, quem se fode somos nós, eu e outras pessoas. Então, o que ela disse logo de início foi que, olha, está aqui uma rapariga que eu conheci e que até gostei muito de falar com ela e que ela tem boas ideias para o estabelecimento. Acho que não a devemos pôr como sócia, como é óbvio, porque não a conhecemos lá de nenhum, digamos assim, eu conhecia há muito pouco tempo, mas acho que ela tem umas ideias cinco estrelas e, então, metia-me lá gerente, trabalhávamos os três, quando tu acabasses agora os teus negócios na advocacia e, depois, dependendo como ela se comportar, que muito provavelmente é bem, dividimos as cotas pelos três e continuamos a trabalhar assim e gerimos os três desde o início, lucramos os três desde o início, contratamos as pessoas desde o início e, pronto, e fazemos as coisas assim corretamente. Pronto. Ela disse que não tinha qualquer, pá, não tinha qualquer coisa contra ti e também não se sentiu na obrigação de te contar quando tu lhe contaste. Eu sou sincero, se eu tivesse no lugar dela, ela tinha feito o mesmo, porque se ela está a concorrer para uma cena que muita gente está a concorrer, porque eu não sei quantas pessoas estavam a concorrer, ela sem me conhecer bem, é normal que ela não abra o jogo contigo, ainda por cima quando tu o abriste, entende? Mas, ao fim e ao cabo, ela não foi assim tão má pessoa, porque ela, em vez de ir buscar outras pessoas que também apresentaram propostas para o negócio, quis-te efetivamente ir buscar a ti para que trabalhassem juntas e, no futuro, dividir o negócio pelos três, caso a coisa funcionasse bem. Epá, eu sou sincero. Sinceramente, pá, eu faria o mesmo que ela em todos os fatores. Em relação ao pimenta, eu questionei e o que ela me disse foi, ela questionou-te qual era o papel do pimenta no negócio, se ele continuava na agricultura ou se ia para o bar a full time. Pronto, foi isso. E que ela, que eu disse-lhe, que ela tinha dito que ele ia para a agricultura e ela disse não, era isso já devia, a malta já estava muito irritada e o que eu questionei foi se o pimenta ia, efetivamente, continuar na agricultura ou se ia para o bar a full time ou se ia ficar num lado e no outro. Não, não tenho olho negro, parece que pinto os olhos, mas não é cansaço. Ela sabia que eu ia abrir o negócio 50-50 com o pimenta. Pronto, ok. Por isso é léria. Mas imagina, isso não é legítimo ela perguntar se... Mas ela não me perguntou a mim. Ela afirmou que o pimenta ficaria com uma agricultora a vender-lhe os legumes para o café. Não foi uma pergunta. O problema aqui, sabes, foi a conversa da maneira que foi feita, da maneira que me falaram, a rebaixar-nos ao máximo, desculpa que eu senti-me rebaixada e então a pimenta meter-lhe mesmo na choça, a meu ver, se fosse preciso até-lhe ali tapar quase o buraco e enterrá-lo. Mas porquê? Foi a maneira como falaram. Mas alguma coisa, não é? E eles não foram... Estás a ver o que tu estás mais aqui? Mas não é pelo... Eles não me disseram nada disto. Não é pelo pimenta. Eles já andaram à volta, à volta. Eu até disse assim, olha lá, vamos lá clarificar aqui o ponto. Tu queres o que é de mim? Eu tive de perguntar o que é de mim ao fim de 30 minutos de conversa. Que eu nem entendi nada. Eles deram a volta, à volta, à volta. Tu sabes que eles têm lá os poderes deles de advogados e o caralho? Sabes que eles tentam minar a cabeça de uma pessoa. Eu ouvi e eu fiquei toda fodida da cabeça. Eu nem estava a perceber um caralho que eles estavam a dizer. Tive de chegar ao ponto de dizer assim, mas tu queres o quê? Ok, então mas espera lá. Tu ias abrir o negócio 50-50 com pimenta. A proposta que meteste foi essa? Sim, sim, sim. Pronto. Aqui a minha questão é... Um negócio como aquele café, Quatro sócios? Eu não abriria com quatro sócios. Não, mas a proposta que eu lhe fiz foi essa. A proposta que eu lhe fiz foi... Sim. Como o Sr. Akashi está a trabalhar na advocacia e ainda vai ter muito tempo para isso porque os processos são demorados, neste momento ficávamos as duas e o Sr. Akashi trabalhava como advogado no café porque, a meu ver, eu comprava a parte do Akashi e dava-lhe ainda mais dinheiro. Tranquilamente. Dava-lhe tipo dobra. Ao qual ele disse logo que não queria porque ele quer estatuto. Mas imagina. Mas eu isso acho legítimo se ele ganhou o concurso e ele quer efetivamente deixar... Eu sei, eu sei. Eu concordo com o Sr. Akashi. Deixar de ser advogado para ter o VAR. Mas a forma como foi feita, não concordo. Não acho que isso seja injusto. Olha, eu disse logo, foi a primeira coisa que eu perguntei logo no início da conversa, foi assim. Quem é o dono? Que era para entender a questão. Se me dissesse assim, é meilingue, é só dela, eu até lhe bati a palmas. Agora, entrando o Sr. Akashi, eu não percebo. Mas porquê que não percebes? Não estou a entender. Porque ele é advogado, ele tem trabalho... Mas ele quer deixar, percebes? Só que ele não pode deixar já, inicialmente, porque tem processos pendentes. Ele tem um processo em tribunal, ele não pode deixar. Entendes? Ele é advogado... Eu percebo. Efetivamente, é advogado, mas não quer ser advogado. E daí, eles terem dado a oportunidade de tudo juntar-se ao negócio, percebes? Agora, não é para o Pimenta trabalhar na agricultura... Mas eles não houve abertura para negociação da entrada, entendes? Aquilo era tipo um ultimato. É isto ou não é nada? É o lugar do nada. É óbvio que eles não... Imagina. Então, se eu ganhar um negócio com um amigo meu, eu não vou dar... Eu não vou dividir o negócio por três com uma pessoa que não conheço. Mas se eu me estou a trabalhar, efetivamente, se as coisas correrem bem, dividimos o negócio, porque estamos a trabalhar os três. Foi isso que ela quis fazer. Agora, o facto do Pimenta estar na agricultura, eu não acho isso mal. Até porque um agricultor é como um outro trabalho qualquer. Percebes? Agora, se ele... Eu não acho injusto, por exemplo, tu, Seres, estás como gerente, o Pimenta estar lá a trabalhar também, com outro cara qualquer, passado, imagina um mês, as coisas correm bem e dividem a porcentagem por três. Pronto. E o Pimenta está lá como funcionário, imagina. Não tem que ser dono. Ficas tu dona com eles. Foi isso que ela propôs. E o facto dela poderá ter dito que o Pimenta ganhava dos dois é que podia continuar na agricultura e podia fazer, tipo, um part-time lá quando fosse necessário. Porque o que ela me explicou foi que há muitas vezes que as pessoas não vão estar 24 sobre 24 e que precisa-se de pessoas para trabalhar. E quando estão uns, estão uns. Quando estão outros, estão outros. E ela própria disse que até na contratação das pessoas ia ser feito três. embora tu não tivesse inicialmente a porcentagem da empresa, percebes? Eu percebo. A ti disse-te uma coisa, a mim disse-me outra. É o quê? Pá, eu não ouvi a conversa. Mas o que ela me disse foi o que tu me disseste. Efetivamente, ela não te queria dar nada de início, correto? E depois queria-te pôr a sócia. E tu disseste... O se, não é? Isso é para aquela coisa de... Imagina, isso é como tudo na vida. Se correr bem, ela mete como sócia. Se não correr, claro que não mete como sócia, mas isso é normal, então. E ela já está a dar o cargo de gerente. Ela já está a dar o cargo maioritário, digamos assim, daquele café. Ou seja, todas as pessoas que vão para lá trabalhar, tu é que mandas nelas. E tu é que geres aquilo. Percebes? Ela trata da papelada e dessas coisas todas e deu-te a oportunidade de estar a gerir o café na mesma a par com ela e com o tal Akashi quando ele sair do cargo de advogado. portanto, eu sinceramente até te digo, ela, a proposta que ela fez não foi nada má porque tu começas a pagar zero, divides os lucros por três e caso eles gostem de trabalhar contigo e tu trabalhares fixe e estás bem com eles, mete-te a sócia a par com eles. Portanto, eu sinceramente não vejo uma proposta melhor que esta porque pôr-te sócia logo de início era algo que só se uma pessoa doida é que te faria isso. Então ela ganhou o concurso, ela tem um negócio com o amigo e não vai pôr uma pessoa que não conhece. É normal. Primeiro põe-te a trabalhar para ver se corre bem. Claro, mas foi o que eu lhe disse a ela. Disse-lhe que concordava com o que ela dizia e entendia o lado delas. E eu disse-lhe mesmo adultos, parabéns por tu teres conseguido. Porque não é esse que é o problema. Foi outras coisas que eu não gostei. Não gostei, senti mesmo que foi uma facada nas costas que me deu. E estou no meu direito de me sentir assim. Ok. Porque as conversas que eu tive com ela foram de muita sinceridade, estás a ver? Ok, mas aí é outro patamar. E eu acho que podes ter colocado se calhar a amizade num patamar onde não estava. E é legítimo ela não querer contar ou ocultar ou seja o que for. Percebes? Eu sou sincero. Eu faria o mesmo. Mas isso sou eu. Pá, eu faria o mesmo. É o que eu digo. Às vezes nem a gaja que eu ando a montar sabe daquilo que eu faço. Portanto, isso às vezes é uma lição que às vezes há coisas que não devemos contar. mas se bem que eu acho que isso não tenha pesado nada aqui. Até te favoreceu no simples facto de se tu não lhe tens contado e ela tem ganho tu não ias ter qualquer hipótese em trabalhar por exemplo lá ou ficar sócia um dia daquilo. E com o que tu lhe contaste ela ainda te deu a oportunidade de ir para lá trabalhar e e vires a ser sócia. Percebes? Agora. Eu entendo. Agora imagina Pimenta, o que é que achas? o Pimenta não fala. O que é que achas? O Pimenta é uma engraçada. Eu acho que é uma verdadeira confissão. Mas achas que alguém tem razão? Ah, a senhora há caixa e quer tudo, não é? O gajo só quer sair de lá e ter o negócio dele, percebes? Tu é que não viste a maneira como ele falou porque depois tu ias entender o porquê de nós dizemos isto. Querem sair de lá para seguir o terceiro do restaurante para seguir formar um partido. não pode formar com empresa. Quer um restaurante mas também quer formar um partido depois ter o partido depois já não vai poder ter o restaurante. Portanto, ao fim ao cabo é um criatudo. E foi que eu lhe disse assim se tens planos para o futuro de montar um partido porquê que não te focastes nisso, por exemplo? Mas é que está num direito dela e lá está e mesmo ela e dele eu entendo perfeitamente. Eu respondo porque o mesmo se passa comigo. Eu, por exemplo, não é? Também gostava de me candidatar a presidente aqui. Mas é uma coisa que eu ainda não me vou focar porque eu tenho que sobreviver tenho que trabalhar e ainda não há data marcada para eleições. É essa a questão. Essa é uma das grandes questões. Agora, imagina que ela não pode ter o partido e o estabelecimento que eu não sei se pode ou não pode. Sou sincero. pronto, não pode. Ok? Ela vai ter que optar se ela ganhar as eleições ela tem que optar. Mas como ela tem planos de futuro para isso, por exemplo, na altura que eu falei com ela ela podia se ter aberto da mesma maneira que falou do partido porque ela aí abriu-se do partido mas do resto não. Da mesma maneira que ela falou do partido podia ter falado relativamente ao café. Podíamos ter feito as duas efetivamente aliar-nos as duas enquanto que ela não tivesse o partido estávamos as duas por exemplo e depois logo se veria. Mas isso é o que ela quer fazer. Agora? Mas ela nunca na vida me falou isso. Então, mas vou falar uma coisa. Ouve isto. Tu conheces a gaja que há uma semana para aí? Há mais. Há duas? Há três. Pronto, há três semanas. É legítimo ela não querer dividir o negócio com alguém que conhece há três semanas. Isso é completamente normal. Vou-te dar um exemplo. A Weasel, sabes o que aconteceu? Tudo arder. Tudo arder. A Weasel está completamente queimada. Eu estou lá, não estou, estou lá, não estou, ninguém sabe a quantas anda. Já está tudo outra vez para ir a concurso. Já agora já vou montar um plano para lá. Epá, mas não vou sozinho porque não consigo. Peguei na malta que estava lá que eu fui conhecendo aos poucos e vamos. Mas também não tenho confiança para tal. só que é um negócio que vai muito depender também ali do nível estadual. Agora, é óbvio que ela, foi o que ela me disse, eu não vou abrir um negócio que uma pessoa conheça há duas ou três semanas, o Akashi já conhece há mais de dez anos e já trabalhamos já há muito tempo e já trabalhamos já há muito tempo justos. Pimenta, o que é que haces? Investimentos é é só em criptomoedas e cursos de forex. É o que eu tenho de dizer. Pimenta é um gajo que fala pouco, mas é um gajo sávio. O homem fala... O que é que isso tem a ver, homem? Ai, meu Deus do céu. Mas pronto, o resumo da coisa é, opá, ela quis-te meter no negócio sem teres que pagar e ainda estava a dar futuramente uma das partes da empresa. Eu sinceramente digo-te que de zero a dez, essa proposta de negócio é tipo vinte ou trinta. Se o Sr. Akashi estiver fora... Pois, mas então aí acho que... O problema foi a maneira como o Sr. Akashi estar de fora, ela era a dona maioritária e ficava com cem por cento. Percebes? Sim, eu disse, preferia mil vezes que a minha língua fosse dona de tudo, ter o império do que o Akashi estar lá. Não gostei da maneira como ele falou, não gostei da maneira como ele nos tratou, não gostei, e ponto final, se eu pudesse dou-lhe um tiro. Cuidado, já não dou tiros a ninguém. Claro que não, eu vou o tratar como cortesia, como trato qualquer burro, que anda aí. Olha, tens de ir a uma diária. Não gostei, senti-me mal, não gostei. Tenho. Podes me dar uma diária, por favor? Obviamente, mete mão nela. Tens de falar mais, caralho. Aperta com ela. Não é preciso. Falas pouco, caralho. É, eu ainda não tenho confiança suficiente. Ah, caralho, liberta-te. solta-te. Quando ele tiver confiança, tu vais ver como ele fala, caralho. Quando estou só com ele, ele fala bem, fode-me a cabeça sempre. Grita, caralho. Foda-se. Ok, agora, o que é que acontece? Eu estou a ver se arranjo dinheiro para comprar aqui uma casa em nome de outra pessoa qualquer e mete-la às coisas, porque eu tenho receio que eles venham aqui à tua casa, porque nós somos amigos, percebes? eu queria andar agora o mínimo impossível contigo e com ele para evitar eles virem cá. Até porque agora também vou uns tempos fora. Sim, eles não podem vir à minha casa porque somos amigos. Ai, não. Trazem um mandato ali, está ali no papel, chegam ali, têm que entrar e pronto, e não tens hipótese. eles para terem um mandato tentar alguma coisa contra mim. Tu não és meu familiar e só se faz ruscas a casa das duas pessoas quem é familiar direto. É que se eles não sabem de leis eu ao menos sei. Não é amigos de amigas e eles não me podem estar a incomodar, eu não tenho nada com a polícia. Era boa. Não lhes dou, é uma canastrada. Eles que veem que eu pego na vassoura e foda-os logo. Eles podem fazer isso. Ves nas armas e disparas. Agora não dizer aí que eu tenho armas para vender e eu só disse isto a duas pessoas. Foda-se. Foi vocês e a três vá. E o outro gajo que é o Pedro. Olha, eu não abri a boca. E o Pimenta também não tenho certeza que ele mal fala. Não, ele não. Portanto, quem é que dissestes? Foi um gajo que é o Pedro Pedra. Ok. Falamos então. Obrigado. Nada. Pensa melhor. Tchau, tchau. Tchau, Pimenta. Tchau, logo. Três do onze dois mil e vinte e três. Isto é a última coisa que se mete. Até parece já nem sei escrever um diário. Enfim. Dia dia dezoito. Enfim. Dia dezoito. Enfim. Tantos dias passaram e eu fiquei sem escrever. A verdade é que... Também não vou falar sobre isso. Quem viu, viu, quem não viu, não viu. Sem ser o caralho, claro. posto isto, hoje foi um dia de emoções fortes. Beijei a minha língua. Ai, que doce. Arroz. Mas matem. Ui. Pau. Foi o que me deu. E nem japonês papo. Sempre que como essas merdas do xuxi é de garfo. A Jéssica Baqueira estava muito chateada. e o Pimenta revoltadíssimo. Nunca ouvi falar tanto. Aliado a isto, apaguei um grafite de um filho da puta que me foi ameaçar ao Quaker. Ah, bem-tá. São os Legions. Oh, que merda era aquela. Veio falar inumerá-la como se eu fosse um Aristóteles. Vai-te foder. De resto, a minha vida é fixa. Vou ganhar cenas em tribunal e a minha vai lá bater com o costado também. Dá-me a minha vida e tu? Não é até já. 11 10 2023. 11? What the fuck? 3 11? 11? 93? Hoje é o meu para no último dia e a salva de ir a Portugal. Força. o que vai acontecer é muito simples. eu e os senhores da Weasley hoje vamos de helicóptero. Mas vai aterrar, não vai? Vai aterrar. Vamos saltar lá de cima do mar? É medo das alturas? Não, eu. Foda-se, está bem, está. A A A A A A Tchau, tchau.